E aí, galerinha, beleza? Vocês viram que loucura? A gente conseguiu fugir do hospital. E agora a nossa saga é ir pro observatório. Será que a gente vai conseguir? Não sei, hein? Mas desde já eu já peço pra você deixar muito joinha, deixa o seu like aqui na série e se inscreva no canal se não for inscrito. E se ainda não tiver o sininho ativado, ativa agora. Então, vamos pro vídeo! Ih, vambora, meu irmão. Eu conheço a floresta aqui com uma palma na minha mão. Ué, meu irmão, tenho certeza? Tá cheio de morcego aqui, cara. Será vampiro? Tem bicho aqui, cara. Não, ué, tem morcego na floresta, ué. Também deve ter coelho aí, essas coisas todas aí. Coelho? Onde? Onde? Aonde eu não sei. Deve estar na toca essa hora da noite. Ué, meu irmão, não tô acreditar nessa parada aqui não, ó. Estou olhando até esse lugar aí, ó. Tá diferente. Os morcegos estão comigo porque eu tenho a camisa do Batman, rapaz. Tá achando o quê? Ah, é. Então tá o Batman, você. Ai, meu Deus. Eu tô ficando preso nesse chão aqui, olha. Cuidado, isso aí é lama. Não fica aí não, amor. Ah, é lama? Entendi. Mas, ó. Por que a gente não vai lá pro outro lado, cara? Fica andando no meio da floresta. Perigoso, cara. Mas do outro lado é o hospital. O vão acaba pegando mal se a gente passar por lá, poxa. Pô, cara. Mas tem um morcego me seguindo. Um morcego me seguindo, pô. Ele sabe que eu sou o Batman. Cara, eu acho que o mal tava certo, hein. Floresta não é um bom lugar não, mano. De nada, a gente já tá quase lá. Ué. Cadê o mal? Mal? Ué, ele não tava atrás da gente? Caraca. Mas não é possível, cara. Esse cara tá de sacanagem. Ó, mal. Mal. Grita aí também, ô troxa. Não vou ficar me esgoelando aqui, não. Ah, pô. Você que tá querendo gritar aí. Claro, pô. Deixar ele, ué. Ô, mal. Cadê tu, pô? Mal. Mal. Cara, eu vou dar uma boca nesse miserável, cara. Tinha que ser o menorzinho. Tinha que ser. Não é possível, cara. Cadê ele? Será que ele ficou preso aqui nessa lama? Olha se ele morreu, cara. Não, pelo amor de Deus, que morreu o quê? Se ele foi comido por um lobo. Ou um jabuti. Um jabuti? Nossa, tem jabuti aqui? Sei lá, mas lobo tem, né? Mal. Ai, caraca. Mal. Cadê ele? Ô, seu mongolóide, é ele aqui atrás. Por que tu não falou que tava aqui, cara? Eu tô aqui. Tá descansando. A gente andou muito, cara. Tá descansando aqui um pouco. Esse miserável tá descansando, cara. Ele tá de sacanagem. Sim. Cara, tu não sabe que aqui na floresta tem lobo, jabuti, urso polar. Mentira, não tem, não. E isso, Deus pula aqui também? Meu Deus do céu, hein? Tem isso, hein? Tudo, cara? Que isso, não tem, não. Na moral, eu não vou ficar aqui andando desse lado, não. Parem, olha só. Eu vou guiar o caminho agora, cara. Tu não sabe de nada, cara. O caminho é pra lá, rapaz. E agora que a gente vai perder? Mostra então, ué. É pra cá o caminho. Agora que a gente tá ferrado. Vai por mim. O caminho é pra cá, meu irmão. Aprende comigo, ó. Eu sou uma bússola humana. Eu tô cansado. Vou ficar sentado e esperar amanhecer. Vai ficar sentado ou nada. Amanhecer, cara. Tua mãe vai te quebrar na porrada se não tiver no hospital. Vambora. É mesmo. Então vamos logo. Bora, meu irmão. Tem que só passar por aqui, ó. Então corre. Olha lá, tá todo mundo lá. Corre, mano. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Espera. Meu irmão. O que esse povo tá fazendo na escola à noite ainda? Olha só. Tem muita gente aí. Vai pra escola. Vai pra casa, seus nerds. Deve ser tudo repetente isso aí. Pronto, galera. Caminha por aqui, ó. Me espera. Me espera. Eu tô cansado. Vamos lá atrás. Não, caminha por aqui, ó. É ainda melhor floresta. Ih, meu irmão. Sente isso aí não. Olha só. Escuro pra caralho. Tenho certeza que vai querer aí mesmo. Ué? Ô, Mauro. Não era ele que falou que queria ir? É, ele que tava falando. Eu quero ir. Eu vou assim. Vamos. Ah, meu irmão. E assim, Marconas? Deixa de ser meio grosso. Opa, caraca, tem morcego. Tem tudo aqui, pô. Vai que a gente acolha. O maluco aí. Vamos entrar. Vamos embora. Vamos embora. Eu quero a fita, meu irmão. Tá com medo. Tá com medo, menininha. É, menininha. Ele era o machão. Agora é floxo. Eu quero minha vida de Mar... Eu quero minha vida de Mario Kart, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que eu quero ver a lua sabor de queijo. Vai, vai provar o queijo daqui a pouco. Vai provar a gorgonzola. Vai sentir o cheirinho de queijo lá do telescópio. Olha lá, galera. Já tô vendo daqui, ó. Nossa, que grande. É muito legal. É grande? É grande, irmão? Minha mãe nunca deixou eu vir aqui. Mas você achou grande, irmão? É sim, é gigante. Hum, entendi. E aquela ponta lá? Grandão, né? Não sei. O que é aquilo ali? É onde vem as coisas, ué. Hum. É grande? Nossa. Caraca, meu irmão. O bagulho aqui é muito legal mesmo, né? É muito grande. Caraca. Mas deve ser por aqui, ó. Só tem essa porta mesmo. Será que é? É por aqui, cara? Tudo que vem aqui, ó. Pera aí. Não, não. Eu nunca vim. É a minha primeira vez que eu queria vir, poxa. Ah, meu irmão. Deve ser aqui mesmo. Esse é o meu ali. Ih, a porta abriu, ó. Nossa. Cuidado aí. Caraca, meu irmão. Que bibliotecão. Olha só. Biblioteca astrolóbica. Que grande aqui. O Raul não sabe nem falar astronômica aí. Espera. O que vocês estão fazendo aqui? Espera. Que isso é isso? Professor Geraldo. É, professor Geraldo. Eu quis vir ver a sua palestra. Mas a minha palestra foi às 10. O quê? Não era 10 da noite, não? Não. Lógico que não. Ah, mas eu pensei que era 10 da noite. Que dia que já teve, então? Pô, pela morte. Já teve aqui. Vocês viram? Vocês estavam afim de assistir o quê sobre a palestra? Eu quero ver planeta, cara. Caleta. Planeta. Vocês estão querendo observar? Então vamos observar. Vamos observar. Podemos observar a lua lá de cima. Uba. Lá de cima? Lá em Timão? Venham comigo! Eba! Eba! Espera aí! Vem cá, parente! Você tem certeza que a gente pode confiar nesse cara aí? Eu não conheço ele não! Quem é esse cara? Claro que você pode! É o Professor Geraldo Via Láctea! Como é que você não conhece ele? Vamos ver o nome dele? Geraldo Via Láctea! Como é que você não conhece ele, rapaz? Geraldo Via Láctea! Não! Tá rindo porque é o nome dele aí! Que nome esquisito! Ele é conhecido! Nossa, Geraldo Via Láctea! Tudo bom? Pra onde que é? Bom... Eu sou muito bom com astrologia, mas eu não lembro muito desse lugar! Olha, se é lá pra cima tem que subir essas escadas, não é? Venham aqui comigo! É, isso mesmo! Como eu disse, venham e subam as escadas! Humão que era mais lento da escola, sabe mais que tu! Pelo amor de Deus! Eu já posso ser astronômico, tá? Astrofísico, astrolólico! Astrolólico! É por aqui, seu Geraldo! Nossa! Venham, venham! Só subir essas escadas aqui! Seu Geraldo roubaram todas as coisas daqui! Não tem nada aqui! Não! Aqui é um espaço só pra circulação! Não pode ter muita coisa por aqui! As pessoas podem tropeçar, cair! Aqui é um lugar muito grande, né? Ai! Sim! Quanta escada! Só deve ser rico, né? Bora aqui! Já estamos chegando! Já estamos chegando! Nossa! Olha lá! O que é isso? Caraca, meu irmão! Isso aí é um microscópio! Tinha uma bazuca! Não! Isso é um telescópio! Vamos usar exatamente! É um telescópio que a gente vai usar aqui pra visualizar a Lua! Eu posso ver a Lua daqui? Com certeza! Você pode ver! A gente pode ver bem de pertinho até parece! Calma aí então! O seu Geraldo! O seu Geraldo! O seu Geraldo vira-lata! Como é que faz isso aqui que funciona? Tô vendo a Lua lá, cara! Olha que doideira! A Lua? Olha aí! Olha aí ó! Deixa eu ver a Lua! Olha lá! Deixa eu ver! Que eu quero ver! Lua de queijo! Nossa! Que legal! De queijo? Não! A Lua não é de queijo, meu filho! A Lua é feita de rocha lunar! Da fusão, do derretimento, da lava! Hã? Como é que é? Esse cara não sabe de nada Como assim você disse que eu não sei de nada Eu tenho mais de 35 anos De astrofísica Como que eu não posso saber de nada Quantos anos você tem Eu tenho 12 É que você lembra muito Seu pai Meu pai Mas pera ai Tu conheceu meu pai Eita como assim